Vai começar a batalha! Na minha trajetória, trilhando sempre a minha história Pro dia eu podo alcançar a vitória Essa é a diferença meu parceiro Cê tá ligado até que eu concordo Eu tenho que querer tirar o mic da mão Fiquei na batalha logo 4 best Você tá ligado no meu condutor Por isso agora você se laçou Já boto rimando em cima do bote E botei na perota, por isso Moscou Por isso Moscou, que hoje cê não mostrou seu flow Por isso que eu chego na roda Agora demonstro meu flow Falou que cê é de quebrada Por isso que você não que veste Por que? Pelo que cê fala Ou pelo que cê acha que veste Mano, cê fala de flow, cê não tem Sabe rimando agora, certeza Parceiro no beat, tô bem Seu flow é quadrado Sabe parceiro, tô rimando pra caralho Tô voltando para tu Seu flow é enquadrado, você vai mais a daqui Enfia os quatro lados, enfiando em meio do cu Nossa vida boa, sabe que é bem legal Eu sou do Mano Matinho é quadrado Parabéns, o som é muito especial Cê tá entendendo o mesmo mano Cê tá brincando mano, a dica é pra Jesus Que que você tá falando mano, olha o seu tamanho Cê parece um ponte de luz Fala que cê é do Mano, por isso agora você tô no bloco Fala de ponte, você que é trouxa Já lembra da rima até do Orochi Por isso agora cê fala no tri Me liga agora que eu vou te falar Eu sou quebrada não é pela roupa Eu sou quebrada porque eu vim de lá Falou que meu flow é quadrado Só que o seu freestyle não é puro O Mano falou de Orochi Nem o ponte desceu Deixa que seu seu frio escuro Daquele jeitão rima nesse beat Pode falar meu parceiro deu uma travada Só que eu te amasse porque cê não rima ali Não é especial Sabe parceiro é o olho de olhos Não é especial Eu rimo é muito babado O ouvido com efeitos sonoros Sabe? Mas eu tô matando que esse cara Se acha que a boda cê não passa de bota Criticar a moda só pra virar mais moda Não passa de notar que vive na sua bota Caralho, efeitos sonoros? Eu rimo aqui nesse instante Você é um ser humano ou é você uma caixão grande? Você se entende? Mas eu faço a rima Todo dia mano, sabe que a rima vai pra cima E daí? Geral tu viu na favela Mas não é só vim na favela Tem que ter a disciplina Aí família, vamos fazer a votação, certo? Tratinar pelas palmas Por além de rimas Votem pra aquele que cê mais gostou ou não gostou Bate aquela palminha Barulho pra quem gostou mais Das rimas de Fortes e Cris Comportado diferentemente Barulho pras rimas de Pedrinho e Célio Eu grito com eles com a zero Pode ficar na do vilão no cora lá O que cês querem ver? Sangue hip hop Calma lá, esqueci até o grito que eu ia mandar Que se foda eu vou chegar pra rimar Perca essa virada na Mão satisfação Com licença eu vou chegar na roda aqui com esses irmão Que mandou um verso avulso Só que cê é aleatório Brota na minha frente Nunca pensando no pódio Achar que vai passar É assim que é Quatro versos para na sola do pé Corro a mão satisfação Com licença pra chegar Passa o mic pra sua mão Olha o que cê vai falar Por isso você compensa Eu já volto na rima Agora nessa elícia Por isso que eu te mato Na rima já vou além E hoje eu demonstro que aqui tá tudo bem Não é pra pensar no pódio Beleza meu parceiro Que eu passo minha rima e mostro que sou pistareiro Eu penso no meu pódio Sabe por que isso é fato O pódio é um sucesso É o valor do meu trabalho É um valor Você tá gostando Mas pra ter um valor Você tem que mostrar Tem que transmitir a visão Tem que transmitir a história Tem que transmitir a glória Para ficar nas memórias A gente forma de mostrar Por isso que eu chego no beat Vou improvisar E tudo que é mostrar Você é o fracassado Quantos valiosos Que morreram no anonimato Quantos valiosos Que morreram no anonimato Com certeza meu mano Eu sei que isso é um fato E outra fita Agora eu vou te falar Com certeza Mas vai pensando no pódio Pra ver onde você vai chegar Para ver Onde eu vou chegar Por isso que agora Você chega a desacreditar Só que é diferente Hoje a rima em casa Todos que desacreditam No final só que é com a cara É Essa aqui é a ação Não é só se chegar no pódio É total os coração Essa aqui é a essência do rap E do hip-hop E não nunca esses caras Provando que já sou louco Toquei todos os coração Fazendo a minha arte De mostrar improvisação Toquei os coração Fazendo improvisado De tanto ter peito quente Meus copos ficou gelados Ficou gelado Pode crer Meu pai entender O que você brotou pra dizer Só que nesse verso aí Você se perdeu Começa pra mudar Atenção Isso É Que O que? Quem quer batalhar Boa grito o que? O que? Quem quer batalhar Boa grito o que? O que? Sangue, 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 tudo no seu nome, querido Da hora mesmo eu tô lá, satisfação, pra fazer aquele rap e transmitir uma visão Eu não sei se o que eu concebo, eu não sei, mas se iluda Se ser viva contra o télis, prova que o senhor não estuda Cê não sabe se eu consigo, por isso eu chego aqui e te declaro inimigo Também não sei de você, esse é o lado do télio A graça do adversário é o combate em mistério Ei mistério, mas não falo pra tu, desculpa aí, meu parceiro, Scooby-Doo Enquanto eu vou brincando todo dia, só que, só pra chegar Você não me conhece, na final cê vai rolar Eu não sou Scooby-Doo, você que tomou no tiro Tá ligado meu parceiro, nesse beat eu não caso, me chamem de Scooby-Doo Tô matando o mistério, colei com o verdadeiro que no fim pagaram de falso É, formado de... Mas tudo bem, a gente vai brincando e eu demonstro Cê pode até falar de Scooby-Doo na rima, eu sou monstro Enquanto o sonho é monstro, eu rimo na ação Eu sou do sud-aleste, me chame até de monstrão Você é só um monstrão? Ou você é aquele cara que cola e acha que é? Por isso eu tô rimando, mostrando intuição Me porta pra nós, cê nunca vencerá minha fé Sabe quem eu sou? O mano da disciplina, que quando pega o verso No final da rima, ele rima Cê tá entendendo? É só que é a questão, cê não falou nada por nada E ainda tá bom nervoso Nervoso contra você? Com certeza meu parceiro, tô fazendo proceder O que que cê falou? Tô fazendo improvisado Alguém chama o refluxo pra te ensinar o fim ter calado Aí, bate palma, Fabio, não é uma verdade Os caras rima muito Vamos fazer aquela votação Por ordem de rimas Por além de quem começou, barulho pra quem gostou mais Não gostou, bate palma, hein Barulho pras rimas de Teles Diferentemente de barulho pras rimas de Fortes Fortes passando pra próxima fase Bate palma pro Teles e por isso É isso Tchau